A CIDADE NO BRASIL Transitando entre páginas, mundos, telas, expandindo as diferentes formas de contar e ouvir. Numa jornada compartilhada com infinitas possibilidades de transformar a imaginação de todos em experiências diferentes de uma mesma aventura. E esse grande encontro de narrativas e de momentos inesquecíveis está chegando. A edição especial de 40 anos da Bienal Rio irá pulsar suas emoções. Bienal do Livro Rio. Muitas histórias. Um só coração. Já parou para pensar para onde vai a nossa energia? A nossa energia incentiva descobertas, conquistas, promove inovações e gera encontros. E tão importante quanto descobrir para onde ela vai, é saber de onde ela vem. Shell. Energia que vem da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Movido pela criatividade, um astronauta viajava por um universo de histórias. Transitando entre páginas, mundos, telas, expandindo as diferentes formas de contar e ouvir. Uma jornada compartilhada com infinitas possibilidades de transformar a imaginação de todos em experiências diferentes de uma mesma aventura. E esse grande encontro de narrativas e de momentos inesquecíveis está chegando. A edição especial de 40 anos da Bienal Rio irá pulsar suas emoções. Bienal do Livro Rio. Muitas histórias. Um só coração. Muitas histórias. Um só coração. Muitas histórias. Um só coração. Já parou para pensar para onde vai a nossa energia? A nossa energia incentiva descobertas, conquistas, promove inovações e gera encontros. E tão importante quanto descobrir para onde ela vai, é saber de onde ela vem. Shell, energia que vem da gente. A CIDADE NO BRASIL MUNDOS TELAS Expandindo as diferentes formas de contar e ouvir. Numa jornada compartilhada com infinitas possibilidades de transformar a imaginação de todos e experiências diferentes de uma mesma aventura. E esse grande encontro de narrativas e de momentos inesquecíveis está chegando. A edição especial de 40 anos da Bienal Rio irá pulsar suas emoções. Bienal do Livro Rio. Muitas histórias. Um só coração. Música 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 Já parou para pensar para onde vai a nossa energia? A nossa energia incentiva descobertas, conquistas, promove inovações e gera encontros. Música E tão importante quanto descobrir para onde ela vai, é saber de onde ela vem. Shell, energia que vem da gente. Música 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 Movido pela criatividade, um astronauta viajava por um universo de histórias. Transitando entre páginas, mundos, telas, expandindo as diferentes formas de contar e ouvir. Música Numa jornada compartilhada com infinitas possibilidades de transformar a imaginação de todos em experiências diferentes de uma mesma aventura. E esse grande encontro de narrativas e de momentos inesquecíveis está chegando. A edição especial de 40 anos da Bienal Rio irá pulsar suas emoções. Música Bienal do Livro Rio. Muitas histórias. Um só coração. Música 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 Já parou pra pensar? 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 que é mulher, está aqui do meu lado. Queria que você falasse um pouco dessa evocação que você faz também dos seus ancestrais, para entender a genealogia dessa sua família. Eu estava falando com ela ali atrás que a primeira página do livro já leva, a gente já leva uma aula de Brasil, uma aula de história, uma aula de sociologia. Então, queria que você comentasse como é que você vai chegar a essa história da sua mãe e você mesmo vai tentar se tornar essa ancestral dela. E como é que ela chega até aqui e por onde que essa história passa? Bom, gente, boa tarde a todos. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. É um domingo, meio-dia, no Rio de Janeiro. E muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada pelo convite. Eu estou tomada de emoção porque estou vindo da Bienal de Arte de São Paulo, que acabou de inaugurar. A gente teve dias muito intensos. É uma Bienal histórica por uma série de motivos. E vir também para essa Bienal do Livro, que me contempla também totalmente, mesmo eu tendo nascido em Niterói. Morei tantos anos aqui nessa cidade. E ver a Bienal cheia, e ver pessoas com pilhas de livros. Eu fui uma criança que amava livros e não tinha esse acesso. Eu não lembro de ter vindo à Bienal do Livro e estou vindo como autora. Então, para mim, é uma grande emoção. E é interessante porque o livro se desdobra em muitas obras. E lá na Bienal de Arte tem um filme de meia hora e uma instalação, também uma projeção em vídeo. Que é a partir de uma foto que tem aqui no livro. Eu queria começar... A gente pode falar sobre muitas coisas, mas eu queria começar falando exatamente dessa foto. Que está aqui nessa página. Que é uma foto de 1965 da minha mãe. Ela tinha 26 anos. Ou seja, ela, na verdade, ainda não era casada. Ainda não tinha tido nem a mim, nem a meu irmão. E, a partir dessa foto, na verdade, eram duas fotos que foram tiradas por meu pai. Eles ainda namoravam. E a gente animou muito sutilmente. Não é inteligente artificial. É até um pouco analógico o que a gente fez. E ela começa a respirar muito suavemente. Começa a mexer os dedos aqui. Que dá pra ver. E a gente precisou recriar as pernas e os pés. E, trabalhando com a animadora, ela desenhou um sapato pra minha mãe. E eu falei, nossa, você realmente não conhecia a minha mãe. Ela era extremamente vaidosa. Ela jamais usaria esse sapato. E, daí, a gente fez um que tem um lacinho, uma coisa assim, bem bonita. Pra honrar, né, o jeito até que ela vestia, que ela se vestia e como ela se apresentava. Então, tem isso muito de materialidade. O livro, ele tem todo tipo de gênero literário. Ele saiu no círculo de poemas, mas vocês me digam se é um livro de poesia ou não. Ele tem recortes de jornal, documentos de cartório, receitas. tem uma receita que é uma receita que tá na minha família de um guento, que é algo, né, pra se passar, pra cicatrizar feridas, né, que é o que tem no final do livro. Então, assim, é um apanhado de muitas coisas. Mas é interessante isso, né, mesmo você tendo materialidade, algumas poucas fotos, né, como o seu caso também, né, Felipe? Como que a gente cria todo um universo a partir desses fragmentos. Então, eu vou começar aqui, porque se deixar, eu fico falando aqui pra sempre, mas eu queria ouvir vocês também. Eu podia fazer uma mesa com cada um, tá? Porque tem muito assunto, a gente vai perder alguma coisa, então já vou convidar vocês a lerem os livros. Quem não leu, comprem e leiam, porque são maravilhosos. Vou passar aqui na filinha pro Charbel. O Charbel, ele encontra no quartinho dos fundos da casa dele, uma caixa de fotos e documentos, né, e ali tem uma história familiar que rende um livro. Inclusive, no livro, ele vai falando desse processo, né, como é que é essa história. Aliás, ele quer escrever um livro antes, né, ele encontra a história. Bom, tem um processo aí que você pode falar um pouquinho pra gente. mas essa caixinha de documentos e fotos e essas fotos dentro das fotos, elas revelam um segredo familiar, né, talvez, mas também um pouco da sociedade daquela época, né, um pouco da homofobia, do conservadorismo, do preconceito. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse livro maravilhoso. Tá bom, obrigado, Cláudia. Boa tarde, é uma alegria estar aqui na Bienal e a Lili disse que frequentou pouco, nunca tinha vindo, já eu era um, frequentei bastante a Bienal na adolescência, na juventude e lembro, né, uma das primeiras experiências que eu tenho de comprar um livro foi na Bienal e era uma biografia do Leonardo da Vinci que eu tenho até, eu nunca li, o primeiro livro que eu comprei eu nunca li, mas fala até hoje. A gente compra e não lê. E não me desfige dele, mas era uma biografia e agora, muitos anos depois, estar aqui é uma alegria pra falar justamente desse livro que tem algo de biográfico, né, que é uma biografia especulativa, um romance, uma investigação e um trabalho bem mesmo arqueológico, como disse a Cláudia, como tem a ver com o título da mesa. porque ele é justamente uma investigação a partir de vestígios, que são vestígios, por um lado, que eu guardo, né, da minha infância, da adolescência, são vestígios da memória, então, da lembrança das frases que meus familiares diziam, de um modo de falar, de uma entonação, de um conjunto de expressões e, sobretudo, relativas, relacionadas à figura do tio, que era o meu tio, avô, tio da minha mãe, o tio Ricardo, e justamente o livro, ele é a figura central do livro, embora eu também apareça muito, né, como o narrador dessa história. Então, ele é uma figura que sempre me fascinou porque ele vivia, sempre viveu na casa de parentes e sempre morando no quartinho dos fundos, no quartinho de empregada, no quartinho, né, ou como vinha nas propagandas da época, dependências com WC de apoio, né, e ele sempre morou nessas dependências de fundos e era uma figura engraçada, divertida, mas, ao mesmo tempo, muito fora da família, né, então, quando ele não estava, várias histórias circulavam, dizia-se muita coisa, e o livro tenta investigar justamente essa linguagem. E muitos anos depois, eu encontro justamente a caixinha, né, que estava no armário da minha avó e nessa caixinha eu encontro fotos, muitas fotos de família e algumas fotos desse meu tio, justamente escondidas num saquinho dentro dessa caixa e eram fotos muito bonitas em que ele aparecia jovem, na praia, né, sempre com amigos em situações de bar, né, e eu pude, então, imaginar a vida que aquele homem viveu e que não foi a pessoa que eu conheci, porque a pessoa que eu conheci era o homem do quartinho dos fundos, né, que falava muito pouco da sua história. Então, nesse sentido, o livro é um esforço de imaginar essa vida que ele pode ter vivido, que eu não sei se é a vida que ele viveu, mas é a vida que eu imagino, que eu gosto de imaginar que ele pode ter vivido, né, e nesse sentido, então, o trabalho de imaginação, muita imaginação em cima de fotos, em cima da memória, em cima também do meu trabalho, um trabalho de autoarqueologia também, que é da minha lembrança de todos os esforços que eu tive de tentar contar essa história e não conseguir, né. Então, tem um momento do livro que eu falo que, eu comecei a escrever esse livro com nove anos, porque é quando eu comecei a ouvir, né, essas histórias e sempre achei que a vida dele daria uma história, né, mas precisava de alguma coisa mais sólida, que foram justamente as fotos. Você lembra de alguma das frases que falavam dele? Lembro, várias, né, então, diziam, por exemplo, seu tio, é... sempre começando com seu tio, né, seu tio era um homem de vícios, mas era boa pessoa, seu tio, até que ele não dava pinta, nunca, sempre evitando tocar diretamente no ponto que dizia respeito ao modo, a maneira como ele viveu a sexualidade dele, bissexual, homossexual, enfim, essa questão é... é... nunca foi tocada diretamente. Então, o trabalho também de reconstrução a partir dessa linguagem de descobrir por que que silenciavam, né, por que que a história dele era ao mesmo tempo abordada com uma espécie de fascínio, as pessoas falavam disso do jeito com fascínio, como, pô, esse cara sabe viver a vida, ele ia pra noite, saia de casa sexta-feira, só voltava no domingo, é... levava uma mochilinha com muita birita, e... era um pé de valsa, se amigou dos cantores da época, né, então, é reconstruir um pouco por que desse fascínio e desse silêncio ao mesmo tempo em relação à história dele, né, que acaba sendo uma história comum, uma história de tanta gente nessa época que não... é... uma história que precisa ser contada, né, uma história que acaba sendo a história dele, de um indivíduo particular, mas também a história de muita gente que viveu nos quartinhos de fundos, né, da classe média no Brasil todo. É... quando a gente é criança, a gente não entende muito, né, depois que a gente vai juntando os caquinhos, é que a gente vai relembrando as frases, é que a gente vai elaborando o que que era. É... vou passar agora para o Trevisan, eu queria... essa mesa tem esse título, né, Arqueologia dos Afetos, e tem umas cenas bonitas no livro dele, é... uma, sobretudo, que me emocionou muito, que é a do seu irmão. É... quando você conta para ele que é gay, e ele é o primeiro na família a não só te acolher, né, a você, vocês dois individualmente, mas para a família, né, e aí ele começa quando encontra o irmão, ele dá o selinho, né, imagina o que que era naquela época o irmão, e o irmão dele era heterossexual, casou, teve filho, mas foi sempre essa figura que... que te acolheu. tem essa cena bonita, tem outras, né, tem a cena do seu... do seu afilhado, que você fala para ele, ah, quem é o adorado? E aí ele fala seu nome, aí depois ele fala, quem é o namorado? E aí você, não, não é namorado, é adorado. Mas essa mente infantil, né, que não vê maldade e elabora também, ah, ele também pode ser meu namorado, o namorado nesse lugar da pessoa que está junto, que ama e que tem esse afeto. Mas, o livro, ele faz parte de uma trilogia da dor, que ele começou quando escreveu Pai Pai, que é o livro anterior, é muito bonito também, e agora esse que ele conta a história do... do irmão, mas conta a sua história também, né, é uma relação e é engraçado porque eu estava lendo o livro e falei, ah, será que é uma reedição? Porque tem muitos textos, né, que ele escreveu há muitos anos e eu fiquei na dúvida. Aí eu falei, não, é que o livro estava guardado há 30, quer dizer, estava guardado ou não, estava sendo feito há 30 anos. Conta pra gente. Obrigado, Cláudia. Obrigado por vocês estarem aqui. eu adoro vir a esta Bienal e adoro o tanto que eu vou pedir não sei como é que eu vou pedir, mas a última Bienal que eu vi em 2019 o grande assunto foi Marcelo Crivella, o inesquecível, mais um idiota da nossa política e eu queria pedir uma saudação às avessas à nossa política com tanta gente burra, medíocre e retrógrada que a compõe. E eu não posso deixar de lembrar desse fulaninho porque eu fiquei enlouquecido numa mesa que nós tivemos e baixou um santo foi uma mesa deliciosa e brabíssima. Nós estávamos infernizados enlouquecidos com o atrevimento de um babaca não é? de vir enfrentar a cultura que estava sendo representada aqui. As pessoas as cabeças pensantes as pessoas leitoras não é? As pessoas que cultivavam perguntas dúvidas e vinha o babaca em nome de Deus não é dizer o que é que a gente podia ler ou não porque tinha se assustado com dois garotos na capa de uma revistinha em quadrinhos que estavam se beijando. Bem, esse tema, Felipe, me tira do sério. Essa questão do enrustimento, nós acabamos de ver uma situação agora com um carinha que esmurrou o outro, desfigurou o outro porque levantou-se perante uma terceira pessoa a hipótese de que ele seria gay tinham acabado de sair de uma trans e interrompida pela chegada de uma outra pessoa. Enfim, eu estou atropelando um pouco a questão, Cláudia, para dizer que um livro como Meu Irmão, Eu Mesmo, um livro como O Pai Pai significa para mim a possibilidade de mostrar que a escritura para mim é parte da minha vida e a minha vida é parte da minha escritura. Ou seja, é todo o oposto disso que você estava mencionando, desse tipo de armário em que a gente era obrigado a viver e ainda é obrigado a viver, como é o caso que eu acabei de relatar, dessa violência recente, duas semanas atrás, talvez, e ao mesmo tempo mostrar que um senhor de 79 anos apesar de parecer 78 e meio ele tem uma vida inteira obcecada pela necessidade de ser a si mesmo ou pela necessidade de buscar descobrir o seu mistério. Eu estou aqui falando para vocês com a companhia da Aline, com a companhia do Felipe e da Cláudia para dizer que eu tenho um nome, eu tenho uma obra e esta obra e meu nome se confundem. Eu não estou com isso querendo dizer que eu sou o bacana do pedaço porque, enfim, eu me exponho apenas quero deixar claro que nós não estamos brincando em serviço quando brigamos para sermos aquilo que nós somos. Existem muitas maneiras de lutar em busca de decifrar o seu mistério. Uma delas é essa da descoberta da nossa própria sexualidade, aquela sexualidade que vai contra o ritmo, contra o padrão, é aquela sexualidade que é desviante de acordo com a heteronormatividade, mas que não é uma brincadeira. O que a gente está fazendo enquanto escritor é alguma coisa que tem a ver com uma responsabilidade perante a sua própria vida, perante a sua própria maneira de ser, perante a sua existência. Meu irmão, eu mesmo, que é o último, meu mais recente romance publicado, que é a parte, como a Cláudia disse, dessa trilogia autobiográfica, fala de questões que me são extremamente caras, primeiro, de um grande afeto, um grande amor e uma grande perda no momento em que meu irmão inesperadamente morre de câncer linfático e eu me descubro infectado pelo vírus HIV em 92, 93 e naquele momento eu era o condenado à morte. O que é que isso significou para mim desde aquele momento em que eu tomava notas, inicialmente tentei fazer um pacto com meu irmão que estava chocado com o seu câncer linfático, com toda razão, assim como nós estávamos, mas ele se recusava a aceitar uma realidade dolorosa que era a possibilidade da morte. A qual possibilidade eu estava vivendo com muito mais possibilidade de que se tornasse uma realidade. Aquela circunstância de não ter nenhuma solução possível para o vírus HIV e a AIDS naquele momento. Não havia cura, não havia absolutamente nada. Então, tentei fazer um pacto com ele, vamos escrever juntos sobre o seu câncer linfático e o meu HIV, porque eu estou de cara, eu estou frente à morte. Eu já estava me preparando, eu tenho 280 anos de análise, pelo menos, e uma das grandes questões era justamente a morte, que para mim é um fato importantíssimo como parte das nossas vidas, que não dá para esconder. E propus a ele porque ele estava absolutamente revoltado com a situação. Ele começou a trabalhar isso, não aguentou o tranco, mandou tudo a merda, eu não quero saber, eu quero voltar para casa, e eu continuei, eu decidi que eu deveria continuar escrevendo. Porque era para mim uma situação em que se caracterizavam elementos importantíssimos do meu mistério e do mistério dele que se cruzavam. Porque era absolutamente parte de um enigma, aquele enigma que o Dostoiévski mencionava, Deus não nos propõe senão enigmas, que o meu querido Roberto Piva, um dos grandes poetas brasileiros, citava isso constantemente, ou seja, aquela necessidade de encontrar em nossas vidas a possibilidade de nunca ter uma solução, de nunca ter uma compreensão completa do sentido, ou seja, o sentido da vida acaba sendo a busca de sentido, as nossas vidas são exatamente isso, nós precisaríamos de uma outra vida que talvez precisasse de uma terceira para poder responder a esse mistério. Então, aqui, no meu irmão eu mesmo, eu misturo propositalmente os nossos afetos, os nossos amores, a possibilidade real de perda desses amores e a possibilidade da morte que estava me espreitando e que passou a perna no meu irmão. o que eu tenho a dizer aqui é que eu sonho com a possibilidade de ter uma morte feliz. eu tive um infarto em 2019 foi um pouco antes da Bienal do Rio e naquele infarto eu tive infarto dentro do hospital, eu percebi que estava tendo sintomas todos e enquanto eu esperava o resultado do exame de sangue porque o exame de ecocardiograma não acusava nada existe uma enzima detectada no sangue que acusa uma situação de iminente infarto. Enquanto eu estava esperando eu fiz essa experiência de dialogar com a minha morte com a minha possibilidade de morte e foi fascinante porque eu fiz um balanço propositalmente e nesse balanço eu procurei determinar o que é que tinha me tornado João Silvério Trevisan o que é que tinha me tornado aquele ser que tinha chegado até ali e tido um infarto e eu estava sorrindo de felicidade ao fazer essa descoberta e nesse momento chega a médica uma mulher linda feições muito rechonchudinhas e ela estava grávida aí eu disse você sabe o nome da criança ela disse é o Tomás eu nunca mais esqueci do nome do Tomás e nesse momento o meu companheiro estava correndo atrás de acertar documentação levar nossas duas cachorrinhas para ficar com uma amiga estava correndo e eu comecei a perceber que estava doendo demais estava começando a doer demais e disse a ela se eu morrer você diz a Luiz que eu o amo muito ela ficou com os olhos lacrimejando e disse conto sim enfim foi tudo muito bem aconteceu mas foi uma experiência que me deixou muito clara a ideia de que a morte não é um bicho de sete cabeças porque ela assim como a nossa dor faz parte da nossa vida faz parte da nossa maneira de ser nós lutamos para ser aquilo que nós queremos ser e ao mesmo tempo temos uma tendência cultural psicologicamente defensiva mas culturalmente instigada de esconder as nossas dores olha eu botei essa camisa aqui porque eu adoro e porque eu queria que vocês vissem um cara feliz ela é uma camisa feliz eu compus um personagem nesse personagem que tem gatinhos aqui na camisa é preciso lembrar que tem um personagem que sofre muito mas que não tem medo de encarar a sua dor nessa trilogia que eu chamo de trilogia da grande dor o que eu pretendo é exatamente isso eu tenho uma imensa responsabilidade perante o meu público leitor de leitores leitoras em deixar claro que aquilo que eu enfrentei enquanto dor aquilo que eu enfrentei enquanto possibilidade de morte através do meu HIV estou sobrevivendo há mais de 30 anos coisa que eu jamais imaginava com o vírus que tudo isso está presente na minha obra e a minha obra faz questão de não encobrir a dor e a perspectiva da morte não é por nenhuma tendência mórbida é absolutamente a cabeça de um cara de 79 anos que não pode mais ter medo de ser quem ele é eu sou alguém que sofre eu sou alguém que morre por quê? porque isso não é nenhuma novidade para ninguém eu conto no meu irmão eu mesmo um período de análise que eu fui fazer só sobre a morte antes de saber que eu era HIV positivo antes de saber do meu irmão e o meu analista chegou uma hora e disse João eu não tenho mais nada para te dizer ele era mais novo do que eu eu vou te mandar para o meu analista e aí eu me deparo com um velhinho de dois metros de altura quase cego com uma bengalinha um puta de um sábio e comecei com a minha lenga-lenga não porque Santa Teresa d'Ávila ela procurava encarar a morte e e porque a morte ele parou e disse assim olha meu filho é o seguinte tá bom você vai morrer seu pai sua mãe já morreram seus irmãos vão morrer seus amigos vão morrer todos os seus contemporâneos vão morrer e os que vierem depois dele então pronto você fez o que você devia ter feito você está encarando a sua morte pode ir para casa eu me senti arrasado me senti um lixo fui para o meu analista e reclamei porra ele me deu um chute na bunda eu estou me sentindo super mal rejeitado e eu sou super cheio de sensibilidade com relação a rejeições que isso está lá no pai pai e aí ele disse então volta lá fale com ele eu fui ele me recebeu com muita paciência com provavelmente um saco cheíssimo e eu voltei a falar e quando eu olhei para ele ele estava dormindo e eu falei bem é isso a morte é exatamente isso até logo muito obrigado e fui-me embora é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje muito obrigado por estarem aqui pensei que você fosse contar da vez que você veio a Bienal para receber o Jabuti você pegou um ônibus em São Paulo veio de táxi para o Rio Centro esse lugar longe e hoje a gente está aqui esse público todo veio para o Rio Centro para ver essa mesa que bom né é parte do mistério eu queria pedir desculpa vocês porque eu esqueci de apresentar né os autores mediadoras às vezes tem esse problema a Aline quando ela veio da Bienal de São Paulo de Artes e ela comentou com o Trevisan lá na sala dos autores eu não sabia que você era cineasta tinha feito então ele faz livros ele é dramaturgo ele tem filmes ele criou a primeira revista gay né do Brasil que era o Lampião ele foi um ativista pelos direitos humanos e na época da epidemia da AIDS foi uma pessoa muito importante embora ele não tivesse revelado ao público que ele tinha o vírus ele foi uma pessoa importante para porque não sei se vocês se lembram na época havia muito preconceito contra as pessoas gays que tinham preconceito pesado ele falou aqui do Crivella eu acho até que essa fala do Crivella nem foi tão grave é grave né mas se a gente lembrar o que se falava dos gays naquela época quase como colocando num gueto mas são várias décadas depois viu Cláudio desculpe é grave sim um cara continuar babaca depois de tanto tempo é dose mas então é isso desculpa a Aline ela é poeta também artista plástica faz cinema aí eu vou aproveitar para falar pedir para você falar Aline porque esses três livros eles recorrem a fotos arquivos como ela falou às vezes um anúncio de jornal e eles misturam ensaio autobiografia no caso dela a gente não sabe se é poesia como é que esse projeto estético que hoje a gente pode dizer que está na moda podemos dizer que a Anny Ernau por exemplo é uma escritora que aos 80 anos ganha o prêmio Nobel com esse tipo de literatura queria que você falasse um pouquinho sobre como como o projeto estético seu projeto estético também ajuda você a elaborar já que ele falou nessa questão da morte porque o livro da Aline vai falar também da morte da mãe dela e aí a gente falou lá também que não é um projeto político é estético mas ele nos toca também em algum lugar se a gente for pensar em como as mulheres negras e ela faz essa genealogia no livro são há um projeto de genocídio de violência de estupro e que chega até os dias atuais queria que você falasse como é que esse projeto estético então te ajuda a elaborar tudo isso bom depois desse relato maravilhoso fica até difícil a gente falar mas eu queria retomar esse assunto da morte e como eu tratei dele no meu livro e quando a gente está trabalhando com a palavra com a linguagem e com técnicas literárias também e como que a gente não faz isso um melodrama como que a gente não cai num sentimentalismo num lugar comum e realmente assim foi uma travessia né essa experiência né que começa no século XIX com a minha tataravó Ambrosina que vem da Bahia para o Rio de Janeiro como muitas como são conhecidas tias baianas né vieram né do Recôncavo de Salvador vieram para o Rio de Janeiro ela faz parte dessa leva então encontrar essa documentação foi uma coisa muito especial é e saber que ela morava na rua Evaristo da Veiga a antiga rua dos Barbonos e com isso também é consegui fazer um link né com o Machado de Assis com o conto dele emblemático pai contra mãe que se passa exatamente em várias ruas do Rio de Janeiro mas também na rua dos Barbonos que hoje em dia a rua Evaristo da Veiga onde fica o quartel da Polícia mas voltando a esse assunto né do trato com a linguagem o livro para conseguir fazer isso ou pelo menos o meu jeito de fazer isso foi encontrar formas muito sintéticas e muito curtas que vem também de uma tradição afro-brasileira e africana de provérbios e tem um deles que diz assim eu faço do meu corpo um altar nele um morto pode dançar e é legal né essa fala falando desse altar né onde um morto dança e tem esse nome da nossa mesa que é Arqueologias né com esse sentido né de escavação e também o título da Bienal de São Paulo que é Coreografias do Impossível então que tipo de coreografia um morto faria né no seu corpo né você pensando ou imaginando essa dança que dança ela seria e como ela se transportaria ou se teletransportaria para a página de um livro e no meu caso foi exatamente brincar com essa espécie de mancha gráfica né tratar o texto como uma mancha gráfica e por isso os olhos fazem uma coreografia no meu livro ora você tem que olhar para a esquerda ora você tem que olhar para a direita você pode abrir em qualquer página e conseguir perceber o todo então ele também funciona como uma espécie de oráculo que vai para trás e vai para frente por isso esse nome também máquina do tempo tem espécie de mapas e né até poesia concreta de quem sou devota eu acho que eu sempre falo isso também que eu acho que foi o único assunto de todo o ensino médio que se chama hoje de ensino médio foi a poesia concreta aquilo ali me fascinou de tal modo e por isso talvez o livro tenha essa cara e também trate é né o texto como também uma peça gráfica é mas é isso é essa máquina do tempo né que vai que é um veículo mesmo né e a água como condutor dessas memórias por isso a água é uma máquina do tempo é lindo quem puder ir a São Paulo ver a ela fez um filme também eu tava querendo um link aí meio clandestino não consegui a gente vai ter que ir a São Paulo na Bienal e depois torcer pra que essa esse filme passe em algum museu aqui no Rio também o Charbel ele 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 define né o livro como uma biografia especulativa aliás eu também não apresentei o Charbel ele é professor da UFRJ ensaísta eu adoro ler os ensaios que ele publica na Piauí na na revista Serrote na 451 resenhista é autor de um livro muito bonito né janelas irrestritas sobre os irreais que é o diário de leituras dele né essa biografia especulativa me lembrou a fabulação criativa que a Saidia Hartman uma historiadora americana também diz que faz que é a partir de pequenos fragmentos de de uma foto uma frase ouvida você reconstruir essa essas vidas aliás o Gabriel Abreu está aqui na plateia escritor podia estar aqui na mesa também falando do livro dele triste não é o certo a palavra que ele faz esse tipo de trabalho também que bom ter você aqui Gabriel é então Felipe eu queria o Charbel Felipe é queria que você falasse um pouquinho desse desse dessa sua obra e também aqui aqui outras obras você recorreu né ao longo dessa escrita que a gente vai acompanhando esse processo né durante durante o livro eu sou leitor assim de obras autobiográficas e literaturas do real obras que são romances que contam né situações concretas vividas então eu sou leitor desse tipo de livro há muito tempo e nunca me imaginei escrevendo algo diferente que não fosse assim né por exemplo criando um personagem totalmente do zero né adoraria fazer isso mas acho que não não tenho a a a imaginação suficiente então daí a ideia de especular com essa matéria que é a matéria concreta porque um pouco a premissa é de que a gente está fazendo ficção o tempo todo né e que todo mundo tem dentro de si uma grande ficcionista que é a memória nossa memória é uma grande ficcionista está o tempo todo inventando histórias que façam sentido que dêem sentido a nossa vida ou que quebrem o sentido que a gente imaginava que tinha e que não está mais ali então dessa forma né o sair da frente do meu sol é um pouco a transformação dessa pessoa real que foi o tio Ricardo num personagem de ficção o que não significa que as histórias que estão contadas ali não sejam histórias verídicas elas são mas eu também não tenho tanta certeza porque pode ser que eu tenha inventado alguma coisa e nem sei né porque justamente a memória está sempre é inventando criando é essas ficções e outra coisa que também né me interessa muito é um tipo de livro como por exemplo o do Trevisan em que a pessoa que conta e a história que é contada isso é uma coisa só e eu pensei né no caso do céu da frente do meu sol até onde eu posso levar isso né quer dizer contar uma história que seja a história de alguém da vida de alguém mas que ela seja também a história da pessoa que conta aquela vida e do processo de descoberta de redescoberta de rememoração daquela vida então por isso que tem uma frase que eu tomei um pouco como uma frase que me acompanhou durante toda a escrita do livro que é a frase do autor Pierre Michon né um escritor francês num livro chamado Vidas Minúsculas que é seguinte falando dele é de mim que falo quando eu vi o título do seu livro eu imediatamente pensei né quando eu estava na lista dos lançamentos do ano eu já tinha lido o Pai Pai e pensei nossa essa frase ela tem muito a ver com a frase do Pierre Michon que é a que está no título meu irmão eu mesmo que é esse jogo do espelhamento então foi dessa forma que eu pensei em construir esse relato como um relato que fosse espelhado né que partisse de uma identificação mas uma identificação que não era óbvia né que precisava ser construída e para construir eu tive que escrever o livro né e você mencionou o Gabriel que está aqui na plateia eu nem vi que ele estava é muito interessante como do ano passado para cá tantos livros né que são histórias verídicas e que mas tem uma coisa do romance que podem ser chamados de romances e que tem um recurso a imagens a fotos uma entrada a mais pelo ensaio como tantos livros nessa linha surgiram no Brasil dos últimos anos mas sobretudo nos dois últimos anos e claro né o Nobel Daniel tem toda influência aí imagina em termos dos editores né de identificar um nicho interessante mas de pensar né que ele faz isso desde os anos 80 e como ela foi criticada e como ela sempre teve né essa convicção de que é importante contar as histórias que acontecem da vida né porque aí me lembro de uma frase que eu adoro também e que essa não aparece no livro mas que ela está o tempo todo na minha cabeça que é uma frase do Michel de Montaigne um grande ensaísta francês que ele diz né todo homem carrega em si a forma inteira da condição humana troca aí homem por pessoa né toda pessoa tem algo na sua história que é não digo universal né mas que pode ser compartilhado que tem um elemento que pode ser entendido e gerar identificação né então foi um pouco esse o mote do livro encontrar na história do tio Ricardo a história do Brasil naquele momento a história do Rio de Janeiro a história da Tijuca né um bairro tão peculiar ali a gente já conversou sobre isso né as particularidades da Tijuca e de Niterói que era de Niterói então é isso né encontrar numa história uma história de um homem várias histórias que se cruzam ali e que poderiam ser histórias de várias pessoas o Tijucano é quase é uma instituição né aqui no Rio é quase uma cidade diferente né Trevisan então queria que você continuasse um pouco esse caminho que o Felipe puxou sobre essa questão do espelhamento né da sua vida com a do seu irmão queria que você contasse pra gente se você acha que conseguiu fixar esse personagem na escrita e também você às vezes com né ao criar essa relação dos dois você recorre muito a figura do pai né a do pai de vocês que aliás tem uma história no pai-pai que o o irmão dele o Cláudio ele enfrenta o pai né ele que o pai tá batendo na mãe enfim ele é o irmão que vai lá e enfrenta mas você também vê no final da vida dele quase que parece que é um pai voltando né queria que você falasse um pouco dessa dessa relação de você você cuidou dele né quando ele tinha fimose e aí depois ele cuidou de você a vida toda depois vocês ficaram nesse afastamento e aí depois você ficou com esse medo de perder esse grande pai queria que você contasse pra gente essa elaboração eu sou eu sou o filho mais velho e isso é uma enorme responsabilidade numa família de classe média baixa pobre e nunca consegui interpretar o papel do irmão mais velho justamente eu acho que tem a ver com o fato de que meu pai cobrava o meu papel de filho mais velho eu tenho impressão que isso marcou toda a minha vida e na minha própria criação eu não gosto de fórmulas nem de camisas de força dentro das quais eu tenha que caber nas minhas oficinas literárias eu dou há mais de 30 anos que eu coordeno eu quando falo do fazer literário e dou meu exemplo de já ser um autor com muitas obras eu faço questão de deixar claro que nenhuma obra minha é igual a outra porque eu não tenho um projeto que seja absolutista em relação a minha criação eu acho que cada obra pede uma abordagem completamente diferente porque ela é diferente eu por exemplo me acho escritor sem estilo o que é de certo modo uma bobagem porque um estilo é inerente não é a obra mas eu nunca me preocupei em buscar um estilo eu conheço escritores e escritoras que tem grandes estilos a grande Clarice Lispector por exemplo você lê qualquer frase ah, essa é a Clarice Lispector não é? mas eu gosto dessa ideia de que a gente não tenha que responder a nenhum tipo de compromisso se não aquele que a gente tem com a sua obra eu eu estou enfatizando isso não é por um motivo banal é porque eu acho que não existe nenhuma criação artística se não houver esse compromisso ah, eu no meu romance Ana em Veneza eu falo através da voz de um personagem meu um pintor alemão que está morrendo e num determinado momento ele menciona a cadeia de poetas que a humanidade criou e o que esses poetas fazem é passar de uns para os outros durante os séculos o estandarte eu uso esse termo o estandarte rubro rubro da poesia então é um pouco isso é receber esse estandarte rubro da poesia torná-lo ainda mais poesia e ainda mais rubro e passar adiante para as próximas gerações claro alguém que está num período de vida como eu já com o prazo de validade ali esperando na saída é natural que faça esse tipo de reflexão e esse tipo de abordagem não é o meu compromisso com a minha criatividade é o meu compromisso com a minha vida então Cláudia eu tenho muita dificuldade em mencionar com clareza quais foram os meus projetos por exemplo para um livro específico como meu irmão eu mesmo ele é o resultado de um diálogo entre a minha criação e a minha vida e a resposta que foi dada está aqui neste livro de modo que eu não tive nenhuma outra intenção se não escrever uma obra literariamente considerável quer dizer uma obra com uma expressividade poética importante para mim para aquilo que eu considero poesia mas ao mesmo tempo que ela fosse parte desse compromisso com o meu leitorado e com a minha própria história eu adoro a ideia de buscar no passado talvez novamente pela idade mas eu acredito que as nossas memórias como disse o Felipe elas são já poetas elas são memórias que vão elaborando poeticamente as nossas lembranças então a gente chega a um determinado momento eu acho na vida que você começa a olhar para trás e é inevitável você considerar os seus momentos míticos a sua vida vai sendo uma grande narrativa de momentos míticos essa consciência é deslumbrante é deslumbrante porque você tem uma visão não apenas da sua vida mas da história humana como uma sequência de grandes fatos míticos que por serem míticos são obviamente indiscutivelmente poéticos então o que a gente tem nesse entrelaçamento de histórias não é é um relato em que cada vida de fato relata a própria história da humanidade através dos seus mitos eu acho que o que eu gostaria de continuar fazendo enquanto me for dado fazer é olhar para a minha vida como eu olho por exemplo para a minha cidade onde eu moro há muito tempo hoje eu caminho ou atravesso São Paulo em ônibus e vou vendo sítios arqueológicos é uma experiência de certo modo dolorosa porque é muito solitária mas é lindíssima porque eu vou vendo outras cidades que estão debaixo dessa cidade que está sob os meus olhos não é aquela cidade onde eu vi um filme japonês naquele lugar que era um cinema de arte onde eu paquerei um carinha e foi uma péssima transa onde eu me apaixonei no banheiro de cinema por um outro carinha e você de repente ali minha mãe caiu de uma escada rolante a primeira escada rolante de São Paulo e chegou em casa rindo tanto que ela se urinou toda ao contar a história de como ela caiu na escada rolante era uma época que não estávamos acostumados a escada rolante estava começando então tudo isso vai te dando uma sobrevida ou vai te dando outras vidas eu acho um deslumbramento eu só posso usar esse termo é um deslumbramento é um encantamento você poder fazer essas viagens arqueológicas e eu acho mais encantador ainda essas suposições arqueológicas porque realmente você criar sobre aquilo a partir daquilo que a sua lembrança arqueológica está te apresentando ou seja a gente está com a poesia até aqui em cima nós estamos afundados em poesia adoro estar afundado na poesia eu não tinha reparado na sua camisa de gato de gatinhos estou vendo como a audiência aqui é privilegiada porque a gente chega lá na sala dos autores um monte de gente aí sentadinha que antes de você falar eu já ia comentar que está linda a gente veio no carrinho para cá lembrando de jingles publicitários e de coisas que não existem mais e o livro dos três trazem essas lembranças por exemplo Deditos não sei quem aqui lembra a audiência é muito jovem Deditos ou se for mais velho também não lembra porque é uma coisa muito típica daquela daquela fase do livro eu acho eu adoro quando eu leio esse tipo de livro e você você é jogado nesse nesse outro contexto e às vezes são essas frases esses esses produtos e essa época que é evocada nesses nesses livros queria que vocês eu não tinha combinado isso só com Charbel é ler um trechinho dos livros né pra gente ter um gostinho das obras você quer começar Aline ou Charbel que já preparou pode começar não sei se você quer escolher um ou eu posso também escolher aqui e e ler depois você e ela então posso eu posso começar eu vou ler um trecho que é o final do primeiro capítulo que é o capítulo de apresentação do personagem do tio Ricardo ele já mais velho não não precisa consigo aqui ele já mais velho circulando pela casa já né com problemas de locomoção então eu vou ler aqui o trecho não circulava pela casa não quando podia ser visto por alguém ele se levantava antes do sol e só nessa hora morta do dia é que meu tio se dava o direito de escapar da sua toca via a cena algumas vezes quando voltava da noite da orgia que era como ele falava no seu idioleto de malandro emérito sempre com risinho de canto de boca eram encontros do bêbado com o equilibrista com uma das mãos meu tio apertava com força a muleta com a outra se escorava na parede ou no que estivesse por perto as pernas bambeando fazia a abilução matinal no tanque da área escorando-se apenas com a força da mão esquerda que grudava na parede como se fosse uma ventosa molhava o rosto a careca esfregava o peito murcho fazia a barba gargarejava escarrava no balde penteava as sobrancelhas e se secava com uma toalha de mão escovava a dentadura eu tinha certeza de que meu tio morreria no escorregão fatal de manhã cedinho mas não aconteceu ele passou mais de 20 anos a ponto de se estabacar e nem por isso deixou de fazer todas as manhãs que precisava ser feito grudado a bancada da cozinha só por um fiapo de barriga ele fervia a água coava o café acendia o primeiro cigarro do dia direto no fogão abria e fechava a geladeira esquentava o pão dormido que besontava de manteiga mastigava ruidosamente recolhia os farelos acendia mais um cigarro e lavava a louça que a gente tinha largado na pia na noite anterior o ponto final desses passeios pelo apartamento seu destino de todas as manhãs era a varanda ali Ricardo se acomodava numa cadeira de vime fechava os olhos e deixava as primeiras luzes do dia tocarem seu rosto seu tronco suas pernas ficava uma hora duas horas desse jeito imóvel como um lagarto papeando com os passarinhos na língua deles até que o sol esquentava pra valer e tingia mais um pouco a sua pele sempre bronzeada eu tinha impressão de que esse era o único hiato de alegria nos seus dias muito longos um costume quase um rito que deixava o resto da jornada um tiquinho mais tolerável acho que meu tio dava tanto valor a essa hora de silêncio no comecinho do dia que se alguém parasse na sua frente e fizesse sombra ou então se perguntassem a ele se tinha algum pedido que queria fazer se desejava alguma coisa pode pedir o que quiser Ricardo nem se daria o trabalho de abrir os olhos só quero que você saia da frente do meu sol gente boa quem chega até o fim do livro e vê as fotos da praia esse trecho faz ainda mais sentido são muitos fragmentos eu vou ler esse aqui curto uma mulher negra aguenta tudo até o dia em que não consegue mais subir escadas o braço braço todo furado e minha mãe nunca reclamava disfarçava seus apuros com perfeição finalmente descobriram que a enfermeira que aplicava a quimioterapia estava com catarata e por isso não acertava a veia os acertos iam murchando desidratados a cada picada no lugar errado o braço todo furado e nunca reclamava odiava quando chamavam minha mãe de guerreira seu corpo não era um campo de batalhas para todos os efeitos a santa no oratório que visitava os apartamentos do bairro ficaria sem rezas quando chegasse a vez de dormir em nossa casa algumas páginas antes ela escreve também assim não foi morte natural eu vou ler um trechinho do capítulo que se chama em cena a confraria da dor talvez não tenha sido a primeira vez mas certamente foi quando experimentei em profundidade a força anônima e solidária da confraria da dor mesmo que desarticulada tudo começou com a via cruz após fazer o exame de controle do HIV que constatou o nível baixíssimo dos meus glóbulos de defesa CD4 e CD8 o resultado acusava a presença avançada do vírus do meu organismo sinal de que eu já começava a rolar o barranco até o fundo do abismo da morte como eu estava vulnerável demais o médico do centro de referência de AIDS receitou o uso imediato de AZT com Bactrin para evitar a pneumonia provocada por pneumocistes carini uma das doenças oportunistas provocadas pela imunodeficiência adquirida através do HIV tratava-se então da única e suposta alternativa para conter a proliferação do vírus no organismo naquele final do ano de 1992 ninguém sabia ao certo o que fazer com minha doença nem mesmo eu meu irmão Antoninho me levou com sua família para passar o Réveillon em Jericoacoara no Ceará instaurou-se ali o cenário ideal para viver intensamente a consciência da minha condenação à morte passei todo o período tomando essa medicação dupla tão explosiva que meu estômago parecia em carne viva vômitos contínuos perda de apetite desencanto total eu me sentia percorrendo algo como o território da noite escura que precedia o desenlace fatal na tentativa de encarar a morte com alguma paz fazia caminhadas solitárias no final da tarde pelas belíssimas dunas locais quando a areia já estava mais fresca eu temia eu sentia imenso encantamento ao encontrar cajueiros que brotavam no meio do areal exalando sinais de resistência dentro de mim desenrolava-se uma luta em glória para chegar a alguma equação interior parecida com a iluminação mas a busca se mostrava inútil encontrei inesperado alívio na companhia da garota M cadeirante que sofria de cegueira e paralisia desde o nascimento provocadas por um acidente no parto sobrinha de minha cunhada Lena Eme viera conosco para Jericoacoara e passava suas horas com a avó e o pai ao saber que ela gostava de espanhol comecei a lhe ensinar muito inteligente Eme ria encantada ao repetir as palavras não sem algum esforço batia palmas enquanto cantávamos juntos uma antiga canção mexicana em que eu substituía Adelita pelo seu nome eu me sentia uma felicidade sem tamanho ao ser homenageada seu sorriso e os olhinhos brilhantes sempre que eu estava perto expressavam a dimensão do seu amor por mim às vezes passava a mão no meu rosto para adivinhar meus traços como recurso derradeiro de sobrevivência eu anotava as situações por mim vividas para um projeto de conto que chamei de herói cobrado aí a menina Eme passou a ter o mesmo nome da canção mexicana conto para ele a presença de Adélia ia crescendo a cada dia além de ser a criatura mais diferente do grupo e portanto mais próxima do estranho no ninho que ele se sentia ali não se tratava apenas da sua penosa deficiência física aos poucos uma evidência chamou-lhe a atenção no seu comportamento Adélia alternava atitudes muito adultas e reações bastante infantis a maneira como brincava com o pai chegando a imitar a vozinha de um bebê contrastava com seu vocabulário muito rico e sofisticado só bem só bem tarde eu fui perceber que o que parecia infantilidade era a expressão de uma intensidade extrema perante as coisas porque cada coisa tinha para ela um valor em si graças aos seus meios tão reduzidos de captação e expressão assim também era a maneira clara e direta com que manifestava seus sentimentos no grupo todo Adélia se sobressaía sem dúvida como a mais transparente aquela que melhor sabia se relacionar com suas emoções no dia em que caiu da cadeira por exemplo seu choro foi total chorou praticamente toda a tarde até adomecer nos braços do pai dentro da rede de olhos estalados no escuro do quarto onde se trancou ele o infectado percebeu que aquele choro implicava uma fragilidade real bastava um pequeno descuido para que Adélia se perdesse a percepção desse desamparo em estado puro manifestava-se num choro tão legítimo que ele próprio não aguentou ali trancado no quarto chorou sobre a fragilidade irremediável do mundo de Adélita obrigada gente pela presença de todas todos e todes e de vocês Aline Felipe Charbel Trevisão vamos à mesa de autógrafos obrigada boa tarde a todos e boa bienal para vocês movido pela criatividade um astronauta viajava por um universo de histórias transitando entre páginas mundos telas expandindo as diferentes formas de contar e ouvir numa jornada compartilhada com infinitas possibilidades de transformar a imaginação de todos em experiências diferentes de uma mesma aventura e esse grande encontro de narrativas e de momentos inesquecíveis está chegando a edição especial de 40 anos da Bienal Rio irá pulsar suas emoções Bienal do Livro Rio muitas histórias um só coração e aí o Já parou para pensar para onde vai a nossa energia? A nossa energia incentiva descobertas, conquistas, promove inovações, e gera encontros, e tão importante quanto descobrir para onde ela vai, é saber de onde ela vem. Shell, energia que vem da gente. Shell, energia que vem da gente. Quando a gente vai ver. Primeiro, a gente vai ver que continue, e digo, as vezes o gravel é a gente vai ver com aša. O feelo hoje não é diferente... A gente vai ver que市 nincher futuro anteriormente é treinada para você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto